A primeira volta do grande prêmio da Grã-Bretanha foi espetacular, pelo menos até o momento da batida entre Verstappen e Hamilton. E no vídeo de hoje nós vamos dar uma analisada nessa disputa que lembrou muito aquela Fórmula 1 pré-DRS. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o que temos aqui hoje é justamente um olhar sobre a Fórmula 1 sem o DRS. A Fórmula 1 é em que a ultrapassagem precisa ser feita de uma forma em que o piloto precisa ter a agressividade, a capacidade, a habilidade, enfim, precisa ter um conjunto de fatores que não somente apertar um botão e deixar o adversário para trás sem nenhuma chance de defesa. Vamos começar agora olhando então a largada do grande prêmio da Grã-Bretanha. Vou dar o play aqui agora e então nós vamos ver o seguinte, logo na largada nós temos o Verstappen pulando mal, ele demorou 4.9 quando o Hamilton demorou 4.7 para ir até 200 por hora e o Hamilton já botou de lado. E nessa que o Hamilton bota de lado ele já tem ali então toda a possibilidade de fazer a ultrapassagem enquanto o Verstappen estava ainda defendendo. O que nós vemos aqui é que além de largar muito bem o Hamilton já buscou um bote porque ele sabia que seria difícil ultrapassar no grande prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone mais especificamente. É uma pista que ao longo dos anos tem sim boas possibilidades de ultrapassagem, mas que dependendo do carro, da situação, não apresenta corridas tão empolgantes. Mas nesse caso em específico nós estamos vendo um grande prêmio em que ultrapassar o seu adversário logo de cara como o Verstappen fez na corrida sprint é algo fundamental porque as chances de ultrapassagem novamente são raras principalmente para carros equivalentes, como é o caso de Red Bull e Mercedes. Mas se a gente continuar aqui, espero não levar um negócio de direitos autorais por conta disso, se a gente continuar nós vamos ver que Hamilton e Verstappen continuam a sua batalha por mais algumas curvas. Você vê que o Hamilton mantém uma linha agressiva, uma linha diferente da do Verstappen, enquanto o Verstappen vai mantendo também linhas de defesa. Essas linhas de defesa do Verstappen fazem com que ele perca muito tempo e a saída de curva do Hamilton acaba sendo muito forte, muito forte mesmo. Se você reparar bem, o Hamilton não somente larga melhor, como ele praticamente em toda curva consegue tracionar melhor. Eu não sei exatamente se é uma questão de aquecimento de pneus, pode ser sim, às vezes a Mercedes estava com o pneu melhor aquecido, nós lembramos aí do botão mágico que deu ao Hamilton a possibilidade no Azerbaijão de fazer uma belíssima largada, pouco depois ele acabou apertando tal botão de novo e saiu da pista. Mas nesse caso em específico, pode ser que a Mercedes tenha aquecido os seus pneus melhor do que a Red Bull do Verstappen e o Verstappen estava claramente com dificuldade de segurar o Hamilton atrás. Então o Verstappen estava fazendo o que? Linhas diferentes de corrida para poder defender a sua posição. Ele estava mais preocupado em defender do que manter uma linha de corrida onde seria, entre aspas, a mais rápida. Porque se Hamilton pega o vácuo e bota de lado, aí não adianta nada, você está na linha rápida, você vai ser ultrapassado tranquilamente. Então a ideia do Verstappen era o quê? Tira do vácuo, tira a possibilidade do Hamilton botar por dentro e então você deixa o Hamilton sempre para o lado de fora para ver se ele consegue algum tipo de vantagem contra o britânico. Essa é a ideia do Verstappen nesse momento. Vamos continuar aqui? Então você vai ver que nessa reta agora o Verstappen muda a linha, você percebe que ele muda de novo e deixa o Hamilton com a parte de fora. E ele, Verstappen, então, consegue a parte de dentro para manter a ponta do grande prêmio. Nesse momento, então, que ele consegue manter a ponta por conta desse movimento, eu falei no vídeo de ontem e vocês devem ter visto, não sei se você chegou a assistir, mas eles foram conservadores nessa parte da pista, nessa parte da volta. Isso porque tanto o Hamilton quanto o Verstappen fizeram o máximo para evitar um acidente. O Verstappen foi lá na Zebra para evitar um toque com o Hamilton e o Hamilton espalhou o carro para justamente evitar um toque com o Verstappen. Os dois foram bem conservadores aqui, mas ainda assim, o ataque do Hamilton continua e a defesa do Verstappen, mais uma vez, aparecendo aqui. Linhas diferentes de corrida para buscar uma ultrapassagem ou uma defesa, dependendo de quem você é nesse momento. Então é uma batalha feroz, uma batalha bonita, uma batalha muito legal de ver de dois grandes pilotos. É isso que nós queremos assistir, batalhas fantásticas de dois grandes pilotos sem o DRS. Mas calma que ainda tem mais uma parte aqui que é onde a gente vai chegar daqui a pouco no acidente, porque eles continuam aí, eles continuam a batalha. Você vai ver que o Hamilton sai da curva já bem melhor tracionado. E nisso que ele sai melhor tracionado, ele já vai colocar o carro para fazer a ultrapassagem pegando o vácuo do Verstappen. Verstappen fecha e Hamilton então tenta uma manobra fantástica. Fantástica, que foi o quê? Verstappen fechou para o lado direito para falar assim, Hamilton, se você quiser me passar, você vai ter que ir para o muro. E o Hamilton faz o quê? Eu vou para o muro. O Hamilton, a princípio, estava indo por fora na curva, mas então ele bota por dentro, acredito que até mesmo surpreendendo o Verstappen. Porque como que o Verstappen vai adivinhar que o Hamilton está indo por dentro ali num momento em que está perto do muro e num ângulo muito ruim para fazer a curva, como eu mostrei para vocês ontem, o ângulo que os dois estavam ali era tão ruim para fazer a curva que o Verstappen até volta para tentar fazer a racing line. Você deve se lembrar de ontem quando mostramos aqui. O Verstappen ele volta, ele abre de novo para tentar fazer a racing line, porque aquele ângulo é tão ruim que ele teria que frear mais do que o normal para poder entrar na curva. Lembrando que essa é uma curva que eles dão um leve toque no freio e depois já pisa tangenciando a curva novamente. Então não é uma curva lenta, é uma curva de alta velocidade em que eles dão uma leve reduzida e depois acelera de novo no meio da curva. Eles já aceleram, na verdade, antes de entrar na curva, eles já aceleram de novo para poder ganhar a velocidade necessária. E aí tem toda uma questão de tangência. O Hamilton não teria como ele fazer por aquele ângulo a curva de uma forma perfeitinha. E nós vamos ver isso agora. Nós vimos toda a batalha deles, uma batalha fantástica, espetacular, mas você vai ver agora pelo ângulo do Charles Leclerc. Vamos ver primeiro aqui do Leclerc aquela primeira disputa em que o Verstappen abre para o Hamilton ficar com a parte de fora e aí os dois são conservadores. Repare como o Verstappen foi lá em cima da zebra enquanto o Hamilton deu uma espalhada. Essa é a ideia da defesa, é a ideia de ser conservador nesse caso. O que aconteceu na curva seguinte do acidente é que nenhum dos dois quis tirar o pé. Tudo gira em torno de quem vai tirar o pé, quem vai deixar com que o seu rival pelo título consiga a vantagem. Nenhum dos dois vai querer isso. Claro, nós estamos falando de pilotos de alto nível disputando um título mundial. E aí por último nós chegamos justamente na parte em que eles vão disputar a freada da batida. Confira a linha do Hamilton, ele vai lá para o muro e os dois batem. Quando os dois batem você vê que Hamilton está um pouquinho longe do apex e isso mostra que ele literalmente não quis tirar o pé para poder deixar o Max à frente naquela curva e o Verstappen estava tentando fazer a tangência normal da curva da linha de corrida. Portanto, a disputa dos dois se resume ao quê? Eles foram muito respeitosos, digamos, a temporada inteira. Eles foram respeitosos a temporada inteira até o momento. No Bahrein eles já tiveram um encontro em que o Verstappen teve que abrir lá por fora porque senão os dois iam bater. Não sei se você se lembra disso naquela polêmica do Bahrein, mas o Verstappen ele vai lá para fora porque senão eles iam bater. O Hamilton vai espalhando o carro justamente para o Verstappen não passar. Aqui o que acontece é que o Verstappen vai tentar fazer a sua curva normal, mas claro, forçando o Hamilton a dar uma freada e o Hamilton vai querer fazer a curva ali por dentro querendo forçar o Max a frear. E os dois nessa disputa de não mais ter esse jogo de cavaleiros para ver quem deixa o outro e é para frente, no caso nós temos a batida entre ambos e o Leclerc assistiu tudo de camarote. Mas é claro, isso aqui é só mostrando para vocês a primeira volta como foi a disputa, como é legal ver uma disputa de pilotos fazendo linhas diferentes, disputando uma posição sem ser no DRS. apenas para às vezes você que não está tão acostumado assim, não viu a Fórmula 1 antigamente, quando eu digo antigamente há 12 anos atrás, você poder dar uma olhada em como a disputa por posição é um pouco diferente, ela exige mais trabalho e exige mais manobras. Mas é isso, deixe a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!